E começa em breve essa grande promoção do AliExpress, liquidação de Natal. Normalmente, no final do ano, eles fazem uma promoçãozinha aqui e ali para Natal, mas nada muito grande. Nesse ano, eles resolveram fazer algo bem agressivo, uma promoção muito top, até 90% off. Vai ter cupons, então recomendo que vocês participem dos meus grupos, links aí embaixo. Tem aí embaixo também o link da promoção que está rolando no canal, você pode ganhar um top de linha Tiki Watch E3. Dá uma olhada e vamos lá. Essa aqui é a página principal, obviamente. O link também vai estar aí embaixo. Então, você já pode dar uma olhada no que te interessa e já ir adicionando o carrinho àquilo que você quer comprar. Ok? Smartwatches, smartphones, fones de ouvido e muito mais à disposição nessa promoção. Beleza? Então, links aí embaixo para vocês aproveitarem. Vamos lá para produtos que eu separei para esse vídeo, que, claro, os links também estão aí embaixo. Como é o caso aqui da Mi Band 7, com cupom de descrição BRNU25, você leva por R$199. Não tem muito o que falar, é a Mi Band 7, todo mundo conhece. Um excelente produto muito completo e por um excelente preço. Tem também Zblaze Stratos 2, com cupom de descrição BRNU255, mais o cupom do vendedor, sai por R$245. É um custo-benefício bem interessante, é um produto que te entrega aí uma tela AMOLED bem bacana. Te entrega também 5 ATM, GPS, um bom acabamento, um acabamento bem reforçado. É um produto super interessante, vale bastante a pena. Tem também a Maze Fit BPU Pro, com preço, vamos dizer assim, promocional, está por R$214,00, R$212,00. E é um produto que vale muito a pena, por quê? Ele já está no mercado há algum tempinho, por mais de um ano e meio ele custou R$450,00, R$500,00. E é só agora que ele realmente começou a cair de preço e está com um preço muito interessante. É praticamente o preço do BPU, que é um produto muito parecido com ele, porém não tem GPS. Esse aqui tem GPS, tem Alexa, tem 5 ATM, tem uma bateria legal, tem boas funções no geral. Então por esse preço, com certeza, vale muito a pena a BPU Pro, espetacular, um custo-benefício realmente bem bacana. Continuando, tem outro aqui, custo-benefício super interessante, GTS 2000, nova versão. Com o cupom do vendedor, mais o cupom da inscrição, BR-NUS KT5, sai por R$323,00. É um produto que eu gosto bastante, sempre que possível trago ele aqui, comparativos, vídeos e tudo mais. Porque é um produto muito atual, é um produto que te entrega muitos recursos por um excelente preço. Tela AMOLED, com Aways On Display, brilho automático, GPS, 5 ATM, Alexa, até 14 dias de bateria, acabamento em metal, 70 modos de atividade física, é realmente um conjunto muito bem resolvido e vale muito a pena. Tem também o TicWatch S2 remodelado, lembrando que é um produto usado e que a própria fabricante arruma ele, algum detalhezinho que ele tinha, deixa ele em um estado muito bom, coloca uma caixa nova e manda para você. A vantagem é que é muito barato, com o cupom aqui em descrição, BR-NUS KT5, mais o cupom do vendedor, sai por R$319,00. Então vale super a pena, para quem quer um ROS para começar a testar esse tipo de smartwatch, acho que é uma opção interessante. Mas avalie, como falei, é um produto remodelado, não é um produto novo. Tem também o E2, entre eles eu prefiro o E2, me agrada mais, mas o S2 é vantagem que ele tem um acabamento em metal que o E2 não tem. O preço do E2 também está bacana, R$374,00. Aqui eu não usei o cupom da descrição, dá para você tentar usar, aí sai o preço ainda mais interessante. E tem também o GTS2E, com os cupons sai por R$439,00, uma excelente opção. E acho que o maior custo-benefício desse vídeo hoje é esse daqui, o GTS2 nova versão. Com os cupons BR-NUS KT5, cupom do vendedor, sai por R$470,00. É um produto muito legal, porque ele te entrega uma tela AMOLED muito top, GPS, memória interna para músicas, faz chamadas, Alexa, você tem aí mais de 90 modos de atividade física. É realmente um conjunto muito bem acertado, tá? Então vale muito a pena. É isso, na descrição vai ter o link de cada produto, tem o link aí da promoção principal do dia de Natal que começa em dois dias e tem também o link aí da promoção no canal para você ganhar um Tiki Watch, tem os links dos grupos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí